Música Uma extensão infinita para novas descobertas, ambiente das mais difíceis explorações humanas. O espaço é intrigante. Seu estudo é complexo e envolve a necessidade de conectar diferentes saberes, aplicar distintos métodos e ainda fazer constantes correlações. Atividades que exigem alta capacidade de raciocínio e que utilizam grande parte da potencialidade do nosso cérebro. Estas características neurológicas do estudo da astronomia têm despertado a atenção de educadores. Em fase de pleno desenvolvimento da capacidade de raciocínio, de que modo a astronomia poderia beneficiar jovens aprendizes? Nós usamos a astronomia como uma ferramenta de motivação. Então, com isso, nós podemos usar os fenômenos físicos para poder ensinar ciência que está associada por trás. Esse é o grande objetivo. Então, você mostra como é que é o pensamento por trás do tratamento de dados para compreender a natureza. Nesse sentido, a astronomia é, ao mesmo tempo, um tanto inalcançável, porque são, por exemplo, as estrelas no céu, mas, ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar o suficiente e aprender alguma coisa. Então, esse é o fato do desafio que é o principal. Desde 2018, o ensino de astronomia se tornou obrigatório a partir do primeiro ano do ensino fundamental, pela implementação da Base Nacional Comum Curricular. Um desafio grande para os professores em sala de aula, mas que podem contar muitas vezes com o apoio de universidades. Na Universidade Federal do Paraná, dois projetos de extensão têm se dedicado a contribuir com a proposição de atividades para alunos da educação básica e também para a formação de professores. Em Palotina, a professora Roberta, do Departamento de Educação, Ensino e Ciências, coordena, desde 2014, o projeto Astro Pop, que oferece cursos de formação continuada a professores da educação básica, além de oficinas em escolas. A ideia dele, desde o início, é popularizar conhecimentos de astronomia para a comunidade em geral, mais especificamente trabalhar a formação continuada de professores com esses conteúdos de astronomia lá da escola, da educação básica, e acaba envolvendo também, de certa forma, os alunos da escola, que ele acaba atingindo de forma indireta e em algumas ações de forma indireta também. Então, a ideia de trabalhar com esse tema é tentar diminuir aquelas questões problemáticas que a gente vem demonstrando com as pesquisas na área da formação de professores com relação à astronomia. Então, tem pesquisas, incluindo as minhas, que demonstram que há uma defasagem muito grande entre aquilo que o professor precisa ensinar em sala de aula, em ciências, seja o professor pedagogo lá dos anos iniciais ou o professor, professora de ciências lá que se formam em exatas, biologia, que não tem esse conteúdo na sua grade específica de formação, mas que quando chega lá na sala de aula vai se deparar com um currículo que exige esse conhecimento. Na cidade de Curitiba, o professor Dietmarco ordena o Projeto Astro, uma iniciativa que conta com uma instalação física para as atividades formativas abertas aos estudantes e ao público geral. O projeto de extensão, nesse sentido, porque o nosso espaço aqui é muito mais semelhante a um museu, ele é um ambiente, digamos assim, de informação, de divulgação, completamente de um ambiente escolar. Você está num lugar que é menos formal, não tem chamada, não tem horário, não tem que entregar lição depois, entende? Então ele se torna muito mais próximo de uma conversa. Uma interação entre professores e alunos que é fruto da curiosidade típica dos temas ligados à astronomia. Os alunos e as alunas têm curiosidade, têm algum desenho, algum filme, algo do dia a dia deles que remete a esse conteúdo e eles têm curiosidade. É algo inerente à astronomia, esse desejo por aprendê-la. A ideia da astronomia não é transformar, no ensino de maneira geral, não é transformar todo mundo em astrônomos. Isso seria impensável, mas a ideia é que ele se torne motivador para essa questão da descoberta. Existe alguma coisa, existe um padrão, então existe um motivo para ter esse padrão. Nós observamos em astronomia padrões, nós entendemos a partir de padrões. Então, qualquer outro lugar que tiver um padrão tem que ter um motivo. Com aquilo que eu aprendi de como entender padrões, eu posso usar em qualquer outra área. Eu não preciso estar restrito a só astronomia para usar as técnicas de compreensão. Mas de que modo a natureza interdisciplinar do estudo da astronomia contribui na formação de crianças do ensino fundamental? Não é à toa que a gente tem vários conceitos de astronomia que hoje, desde os parâmetros curriculares, mas agora com a base, eles aparecem de forma bem explícita no currículo para os anos iniciais. Porque é o momento em que a criança está tendo contato com o conhecimento científico, com o conhecimento escolar e está criando a base da sua capacidade cognitiva. Ela está criando estruturas muito importantes e os conceitos de astronomia, esse olhar crítico que o próprio ensino de ciências traz para a escolarização, é muito importante para a formação dessa criança. Tanto a formação como cidadão, que vai ser alguém que vai ter um olhar mais profundo sobre o fazer científico, um olhar mais competente para fazer uma análise de uma situação, mas também para a sua formação cognitiva, sua formação em termos de psicologia mesmo, de aprendizagem. Vai desenvolver estruturas muito importantes que farão parte, base para toda a aprendizagem do resto da vida da criança. Aprender astronomia tem como resultado final algo que vai muito além das dinâmicas entre estrelas, planetas e galáxias. As estruturas cognitivas desenvolvidas nos desafios da sua aprendizagem fortalecem o espírito crítico e as bases do raciocínio científico. Trabalhando algum conceito de astronomia em sala de aula, você pode fazer com que esse aluno pare para perceber um fenômeno do seu dia a dia de forma crítica, de forma sistemática. E aí a gente insere a alfabetização científica. A questão de olhar um fenômeno e saber interpretar ele, analisar, fazer, inclusive aspectos como fazer um relatório, anotar dados, interpretar uma tabela, criar uma tabela. São coisas potenciais que podem vir de você trabalhar com conceitos de astronomia na sala de aula. Os projetos de extensão têm ainda outro diferencial. Colocam em contato alunos da graduação com professores e alunos da educação básica. Uma oportunidade para a formação pedagógica e para a aproximação do ambiente universitário. por parte do monitor, então ele também tem que usar recursos de oratória, de apresentação completamente diferentes de um ambiente escolar, porque, por exemplo, não vai ter um quadro negro para poder ficar riscando. Entende? Então, com isso, ele tem um treino que é completamente diferente do que você tem usualmente na graduação. Nesse meio tempo, existe mais uma outra dinâmica que surge, é o seguinte, como é que é o curso de Física? Como é que é o curso de Química? Como é que é ser estudante desta área? Você gostou? O Matheus foi bolsista do projeto de divulgação da Astronomia em Curitiba e percebeu os benefícios na sua formação. Hoje segue estudando Astronomia, mas agora em seu mestrado. A questão da Astro e do Centro de Divulgação de Física é muito importante para a formação do aluno. Por quê? Você está o tempo todo resolvendo problemas também aqui, porque tudo que está aqui é gente que desenvolve. E como pesquisador, eu acho extremamente importante porque você vê como transmitir isso para os outros, como passar. Então, eu corri muito atrás de pesquisar, de entender um pouco mais, de ter um conhecimento mais profundo do assunto para poder responder aos alunos e apresentar melhor. E eu acho que o mais importante que eu aprendi aqui é fazer essa ponte. é como pegar esse conhecimento complicado da pesquisa e traduzir ele de uma maneira simples para passar para os alunos, para passar para a comunidade geral. A Milena teve uma experiência bem parecida. Ela atuou no projeto Astro Pop no setor Palotina da UFPR. hoje aproveita a experiência no projeto para realizar pesquisas em nível de mestrado. A participação na pesquisa científica em si, agora, nos ajuda a resolver e a tomar decisões na nossa própria vida pessoal. Por exemplo, quando eu tenho algum problema ou que eu tenho que tomar alguma decisão, eu tento seguir alguns passos da pesquisa científica, que é primeiro refletir, analisar as possibilidades, desenvolver aquilo usando um raciocínio lógico. Também, com certeza, auxiliou no desenvolvimento da minha oratória. Então, a gente teve que falar em público muitas vezes, conversar com professores, dar curso, participar em eventos, conversar com teóricos da minha área. Então, isso meio que foi quebrando o gelo para que eu desenvolvesse a minha oratória. Segundo os dados coletados pelos projetos de extensão da UFPR, os professores da educação básica encontraram um importante suporte para desenvolverem suas aulas de astronomia. Então, eles relatam que o curso tem ajudado eles a reconhecer a complexidade dos conteúdos de astronomia e também a reconhecer as limitações da própria prática. Então, muitas vezes, os professores eles trabalhavam com os temas de astronomia de forma superficial, bastante rápida, por insegurança, muitas vezes, de trabalhar com o que você não conhece muito bem, o que é natural do ser humano. Então, a partir do curso, eles têm acesso a um material muito completo e bastante confiável. nossos materiais eles passam por algumas revisões antes de serem postados para os professores. Então, tudo isso tem auxiliado também os professores a desenvolver práticas em sala de aula muito mais integradas, muito mais próximas do conhecimento científico. E, para mim, isso é muito importante. Então, quer dizer, um avanço do projeto ao longo do ano de 2020, 2021, foi a gente conseguir estar mais próximo da sala de aula. Então, os professores mandarem perguntas, meu aluno falou tal coisa, o que eu respondo? Eu preciso fazer uma aula sobre dia e noite, o que eu posso usar? E não só de professores, mas até pós-graduandos que estavam estudando esse tema, acabaram conhecendo o curso, entraram em contato também. Então, acredito que essa aproximação, mesmo que a distância, mas essa aproximação com a escola, com a sala de aula, e que acaba trazendo material para a gente. Então, essas dúvidas, comentários, acabam se tornando material de produção para a gente fazer ao longo das postagens da rede, novas aulas. não, não é? de produção Não, não é? Não, não é? Deja, não é? não é? Obrigado.